Você acha que você gosta, tipo, de show porque você se sente diferente quando você pisa num show, tipo, pelo público ali, que você vê? Você acha que é nesse caminho, assim, que você gosta tanto de show? É muito estranho, assim. A primeira vez que eu pisei, assim, num palco... A primeira vez não, porque criança eu fazia palhaçada, mas eu cheguei lá pra cantar, assim. Foi muito surreal. E nem era nada, era, tipo, qualquer coisa. Meu primeiro show em São Paulo. Não foi nem em São Paulo, foi em São... André? São Bernardo? Era uma... uma festa, um festival organizado por uma ONG de água, alguma coisa assim. Não lembro. Eu não lembro, era algo assim. Tinha a ver com água. Era uma ONG sobre água. E aí me chamaram pra cantar e, tipo, tava chovendo muito. Foi super mal organizado. Tinha 11 pessoas. No meu primeiro show aqui. E eu amei. Eu saí de lá, assim, completamente realizado. Não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Completamente precário. E eu falei, cara, é isso? É o que eu amo fazer. E é o que me dá tesão. E é estranho, porque parece que no meu dia a dia eu não sou tão verdadeiro quanto eu sou lá, sabe? Eu não sei explicar. É meio maluquice, assim. É, tipo, transformador pra você. É transformador. Muito, muito, muito. Eu tava pensando agora. Realmente, tem artistas que no show não é tão, assim, não tem tanto sucesso, né? Que eu diga de... Sucesso. Vou usar sucesso, vai. Não sei se é isso. Mas que é muito mais rede social, muito mais Spotify, enfim, trends, do que show, né? É verdade. Agora que eu... E pode ser o objetivo da pessoa, né? Pode, exato. Eu acho que é a escolha de cada um. E você sabe que você vai sacrificar algumas coisas no caminho. Por sorte, meu primeiro álbum foi muito bem. Eu acho que ele tem 230 milhões com alguma coisa assim no Spotify. Foi aí que as pessoas abraçaram muito. E eu acho que elas não abraçariam tanto se eu tivesse lançado algo muito planejado pra... pra estourar e ser, sabe? Alguma coisa assim. Foi muito orgânico, assim. E eu gosto muito disso porque eu sei que eu não preciso disso. Sabe? Eu sei que o meu segundo disco foi um disco super denso, super... que eu dei play pra gravadora e eles falaram tá, mas não tem uma... um hit aí, né? Eu falei, não, mas... Foda-se. Vamos, vamos fazer. E eles compraram a ideia. E eu falo, beleza. Tamo ciente, vamos lá. E meus shows triplicaram de tamanho. Então eu tenho... Eu sei que eu não tenho a necessidade de... Sei lá, ter um super hit. E eu sabia que a hora que o hit chegasse fosse muito grande. Eu tive músicas muito grandes que foi completamente não intencional na época. E se viesse, a gente tava ok, muito legal, adoro. Mas não era o nosso objetivo principal. E... E hoje em dia as coisas são... Tomaram uma proporção muito grande pra gente, assim. E os meus passos são muito graduais, assim. E eu fui parando de ter uma ansiedade muito grande sobre as coisas, porque eu... A minha carreira... Sempre que eu dou uma pirada, eu lembro que é um passinho, um passinho. E hoje, tipo... Eu não gosto de falar sobre essas coisas, porque eu tenho muito medo de parecer arrogante. E as pessoas ficam... Não sei. Mas o lugar onde a gente tá fazendo show hoje, pessoas muito mais famosas do que eu, não fazem. Ou fazem um. E a gente tá fazendo três. E isso é muito legal. Muito recompensante. É que acho que não é... Não é sobre fama também, né? Não é. Sim, entendi. E não é que eu não ligue. Eu não quero parecer um tosco. Não é que eu não ligue. Eu ligo. Adoro sucesso, adoro tudo. Adoro hit, adoro qualquer coisa. Mas saber que nosso objetivo tá sendo cumprido. Sim. Você já fez internacional? Olha ele com medo de falar. Eu tava aqui não. Você já fez... Você vai fazer turma internacional? A gente... A gente tava marcado em Portugal. e aí foi quando... Voltou. Voltou quando começou a pandemia? Quando começou. E é uma coisa tipo louca, porque você gosta muito de show e você deve ter ficado dois anos. Você não tem ideia. Imagina o quanto que deve ter sido pra você difícil, assim. Muito. O que é isso?